A gente vai fazer bastante coisa hoje, com o tempo que a gente tem. Pessoal, então, olha aqui. Processamento e integração de picos cromatográficos. Vou focar principalmente em tipos de integração. Vou focar em diferença entre um algoritmo que eu considero que é muito interessante, porque ele é muito poderoso, que é o algoritmo disponível no Empower, que é o AppStrike. E vou falar as diferenças do algoritmo tradicional, que está presente em praticamente todos os softwares, apesar de algumas outras empresas terem também algumas ferramentas diferentes que eu vou citar no meio da fala, no meio da apresentação. Para que a gente possa fazer um bom ajuste dos picos, uma boa integração, dois parâmetros básicos se tornam essenciais Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que é o TrueShield e o PickWidget. Então, esses dois itens fazem com que o reconhecimento do nosso pico fique muito mais assertivo, muito mais fácil. Então, é importante que a gente consiga estabelecer isso lá no nosso CDS. No OpenLab, TrueShield é conhecido como Slope Sensitivity, porque tem a ver com a sensibilidade, né? Com que o software detecta o que é ruído e o que é pico, mas é a mesma coisa e eu vou explicar isso daí. Ok? Então, para quem não me conhece, né? Meu nome é Glaucia Maria Ferreira Pinto, eu sou fundadora aqui da CromboaLab, que trabalha com cursos, com aperfeiçoamento, principalmente na área farmacêutica e química, com foco em cromatografia, validação, desenvolvimento de método, estabilidade, estatística voltada a tratamento de dados, e estou aqui para falar, então, sobre um assunto que eu gosto demais, que é principalmente voltado aí para a cromatografia. Então, vamos lá. Primeiro, vamos diferenciar o que é a integração de pico e processamento. Primeiro, integração é um processo de calcular a área do nosso pico e é a área que está limitada por partes ou pela totalidade da curva que forma o próprio pico cromatografico. Então, a hora que o detector está adquirindo pontos para traçar o nosso gráfico, que é conhecido como cromatograma, ele vai unir esses pontos que ele adquiriu, e é isso que vai dar origem ao desenho do cromatograma em si, mas a área em si só vai ser disponibilizada pelo software quando ele conseguir aqui traçar uma linha de base e efetivamente integrar para obter essa área. E essa integral é a integral mesmo da matemática, do cálculo, então é uma integral das diferenças que são as milivoltagens aqui no caso ou o sinal do próprio detector em função de tempo. A meta da integração do pico cromatográfico é estabelecer o tempo de retenção, então com o dado bruto nós não temos tempo, não temos área, não temos altura, só temos um gráfico. Após a definição da linha de base e da integração é que a gente vai ter as informações, porque o tempo vai ser obtido aqui no topo, no ápice do nosso pico cromatográfico, a altura vai ser aqui lida com a máxima, o máximo sinal que vai estar no topo aqui do meu pico, e a área então vai ser aqui o que permite integrar abaixo da curva toda a região de pico cromatográfico. Então é isso basicamente que está definido aqui, eu desenhei lá, mas basicamente é isso, o nosso cromatograma tem aqui no eixo Y o sinal, que vai depender do detector que nós estamos utilizando, um detector bastante útil em cromatografia líquida de alta eficiência é o detector UV, e aqui então no eixo Y, em geral, o nosso sinal vai estar em mili unidades de absorvância. Mas pode ser milivolt, pode ser aí na verdade um sinal que for correspondente ao que o detector está nos fornecendo. No eixo X, nós temos o tempo, então conforme vai passando o tempo, a gente está medindo de fato o que está passando pelo próprio detector, até que chegue um momento, né, que começa a se elevar o que estava somente na linha de base, no zero aqui, que não é um zero de fato absoluto, né, essa linha então ela tem aqui ruído, ela tem um vai e vem, por conta de oscilações naturais, né, do próprio sinal. E esse momento aonde difere, né, o que está vindo, que era só ruído e agora se tornou mais expressivo, uma diferença maior em relação à diferença de milivoltagem ou de mili unidades de absorvância do que tinha que somar na linha de base, então o meu momento de começar o pico acontece, aí vai existir aqui uma diferença de sinal em relação a tempo que se torna a máxima e depois ela começa a ficar negativa. No momento que existe essa inversão de sinal da diferença de pontos adquiridos, é que o próprio software, né, reconhece aqui o tempo de retenção, então o ápice do pico, no topo do pico. E é também aqui que se registra então a maior unidade, né, o maior sinal adquirido, e isso vai corresponder à altura. E a área, portanto, representa todo esse espaço abaixo da curva na integração dessas derivadas que preenchem, então, a diferença de unidades, né, de sinal obtida no detector por tempo. Então aqui, né, os pontinhos, na verdade, são diferenças de sinal dividido por diferença de tempo. Então, DMV dividido por DT. E o processamento? Então, o processamento é o que completa tudo isso, então, o processo de medida dos dados para determinar a identidade. Então, eu já tenho tempo de retenção, daí eu vou comparar com um tempo estabelecido e que já está definido no meu método e foi identificado de acordo com o padrão. para que o algoritmo agora perceba que tem o mesmo tempo, então, deve ser aquela mesma substância e identifique aquele pico com o nome. A gente pode processar também picos não identificados, né, tem itens próprios no software para isso, mas, em geral, a expectativa é identificar para depois poder quantificar. Então, são os dois grandes momentos do processamento. saber quem que é o pico, então, a partir do momento que o pico foi encontrado, ele vai ter a sua linha de base definida, ele vai ter o seu tempo de retenção aqui definido, vai ser comparado no software esse tempo de retenção com o nosso tempo colocado no método e no método esse tempo de retenção já vai ter um nome do pico, né, para esse pico e, assim, esse novo pico agora vai ser reconhecido como sendo aquela mesma substância. E a quantidade vai ser aqui estabelecida de acordo com o comparativo. Então, a nossa técnica cromatográfica é um método indireto, então, precisa de comparação por isso a gente fica dependente sempre em cromatografia de padrões, esses padrões são utilizados para que a gente possa reconhecer a substância através da própria coincidência de tempo, que seria a mesma afinidade na coluna, a mesma afinidade pelo sistema, então é a mesma substância. E aí, esse padrão também vai permitir que a gente faça a quantificação porque ele vai ter uma concentração conhecida, o software vai integrar e vai permitir que reconhecemos a área desse nosso pico do padrão para posteriormente conseguir avaliar a área correspondente então a uma concentração desconhecida da amostra. O método de processamento ele vai definir como que o software vai tratar tudo isso. Então, como que o software detecta, integra, calibra e quantifica aqueles dados brutos que eram dados como se fossem somente uma tabela de sinal e de tempo, mas que agora tem que ser então tratado de acordo com um algoritmo matemático. Se eu for listar aqui alguns momentos do processo de integração, eu preciso pelo menos dividir nessas etapas. No primeiro ponto, eu tenho a definição da própria linha de base. Então, está lá a linha de base, linha de base. Essa linha está sendo continuamente obtida. E eu devo permitir ali para o meu software, né, que ele tenha condições para estabelecer aonde que o pico vai se iniciar nesse desenho da linha de base. Então, eu vou trocar aqui a cor, né, para a gente conseguir melhorar. Estava linha de base, linha de base. O processamento, né, tem que conseguir saber quando que essa linha agora, na verdade, corresponde ao início do meu pico. Então, aqui seria o start do pico, o ponto inicial do pico. Esse ponto inicial, geralmente, é marcado como um traço, uma pequena linha, ou, como é no caso do Empower, como um símbolo. Então, no Empower, a gente tem um triângulo que identifica o start do pico cromatográfico e o final, se ele for considerado base-base, que significa ele inicia e ele termina na linha de base, sem ter um vale que seria o ponto de um outro pico cromatográfico não resolvido. Bom, enfim, então, no processo aqui, o meu software tem que saber que iniciou, de fato, a contar o que é pico a partir de um certo ponto. Então, agora, para ele, tudo isso aqui é pico cromatográfico. E, depois, ele vai varrendo esse pico. aqui, como eu disse anteriormente, ele inverte o sinal das diferenças de sinal analítico que ele estava coletando no detector, então, ele sabe que passou pelo ponto de ápice. Aqui, ele ajusta o modelo parabólico para que o pico fique arredondado aqui em cima. Então, vocês podem perceber, isso é um ajuste de software também. E aí, ele vai descendo essa linha e depois ele vai ter que identificar, então, o final, né, o término do meu pico cromatográfico, que pode ser marcado com o traço ou com um símbolo novamente. E aí, ele constrói a linha de base que seria aqui do pico em si, que marca, então, como que ele vai integrar essa área abaixo da curva. Se essa linha for mais prolongada, porque ele marcou o início do pico mais cedo, se essa linha for mais alongada aqui no final, porque ele demorou para detectar o final do pico, ou ao contrário, se essa linha estiver recortando parcela do meu pico, vai ser culpa de quem? Vai ser culpa da definição em si do próprio parâmetro de integração que eu coloquei no meu software. Tá bom? E isso não é desejável. O desejável é que o meu software consiga perceber início e final de pico nos momentos adequados, sem estar descartando parte do meu pico e sem estar também acrescentando valores de linha de base que efetivamente não pertencem ao pico cromatográfico. Por fim, tendo definido então a linha que compõe o pico cromatográfico, aí sim o software vai poder fornecer para a gente a área desse pico, a altura e a largura de cada um dos picos pertencentes ao meu cromatograma. Ok? Certo? E tá mais ou menos desenhado aqui, né? O que eu tentei fazer nos momentos anteriores. Então, o meu detector está fornecendo ponto a ponto um sinal em função de um tempo e esses pontos posteriormente vão ser unidos e a gente vai enxergar como uma linha. Mas não não se enganem, né? Nós temos pontos aqui coletados e inclusive o número de pontos adquiridos por minuto é um valor também bastante importante. Então, o pico cromatográfico ele começa a ser bem feito ou mal feito a hora que lá no detector a gente estabelece o que é o sample rate. a taxa de amostragem que justamente permite que a gente controle o número de pontos que vai ser adquirido por minuto. Não é interessante adquirir muitos pontos por minuto porque senão a linha vai ficar com maior ruído e isso também vai ser prejudicial mas também não é possível pensar em construir um pico que tem uma largura muito estreita então um pico muito fininho né? Se ele for desenhado com poucos pontos ele vai ficar um tanto quanto deformado e a gente não vai ter pontos suficientes para depois ter uma boa área. Lembrando que a gente está trabalhando com derivadas então a gente vai estar com diferenças e aí eu vou estar trabalhando então com uma diminuição da própria sensibilidade. Só para adiantar um pouquinho o assunto o abstract que é o algoritmo que trabalha diferente lá no Empower que é uma opção de integração um pouco diferente da tradicional ele trabalha com a segunda derivada. Os outros algoritmos né? A tradição da integração trabalha com a primeira derivada então a integração tradicional trabalha com a primeira derivada e é por isso que o abstract consegue ter um pouco mais de assertividade no próprio topo e nas diferenças quando a gente tem picos fundidos porque a segunda derivada ela coloca mais explícito né? Justamente os pontos de ápice e de inflexões tá bom? Então só para adiantar um pouco né? o assunto mas aí a gente precisa ter também mais pontos né? para conseguir extrair a segunda derivada com uma boa exatidão ok? E a gente não tem sempre uma vida tão tranquila assim né? Quando trabalha com cromatografia o ideal seria sempre né? Ter aqui picos perfeitamente resolvidos uma ótima resolução entre os nossos picos uma resolução então pelo menos aí da ordem de maior que um e meio maior que dois seria o ideal para ter picos bem isolados e aí a linha de base conseguiria ser definida de uma maneira muito mais simples e mais fácil então isso daqui resultaria de fato em erros muito menores de integração o problema é que na prática na rotina nem sempre a gente tem o ideal a gente tem na verdade o real e muitas das ocasiões nós temos picos que estão totalmente fundidos né? Então esses picos que estão juntos a gente tem picos onde a gente reconhece uma pequena separação através da presença de um vale nós identificamos então que na verdade são dois compostos diferentes ou eles estão ainda com uma resolução menor do que essa e na verdade a intensidade do meu pico secundário também pode ser menor né? em relação ao pico principal e vai aparecer um ombro no pico principal e o nosso grande desafio é saber qual o tipo de integração que a gente vai trabalhar nesses casos e que consegue reduzir os erros que a gente vai aceitar no nosso próprio crotograma se vocês prestarem atenção esses modelos aqui eles foram obtidos no em power e aí então o símbolo de início de pico é o triângulo e aqui no caso o pico como ele está fundido ele está agrupado não existe a separação até a linha de base então o símbolo é um losângulo isso indica que não tem separação a hora a hora que a gente olha a tabela de integração a gente vai ter os símbolos BB para base base que é o caso aqui dos dois triângulos né opa e nessa situação vai ter o símbolo então BV que significa base vale e depois aqui vale base tá bom aqui também né que também significa que não tem uma separação eficiente e aqui também de fato né só repetindo o ideal seria que a gente brigasse no desenvolvimento de métodos para ter sempre picos bem separados e bem resolvidos a gente trabalha com parâmetros de system suitability para ter aceitação de métodos com qualidade cromatográfica ideal mas muitas vezes quando a gente trabalha com impurezas quando a gente trabalha então com verificação ali de amostras desconhecidas a separação não acontece em relação a uma substância que a gente nem imaginava que estaria presente por exemplo tá bom bom e agora vamos falar então das opções de integração o que que eu faço o que que eu tenho de opção o que que eu posso escolher no software para melhorar essas situações reduzir os erros como é que eu posso fazer essa integração então de picos que não estão bem resolvidos a principal opção que a gente tem que em geral é a básica que está disponível no software é a primeira coisa que o software faz quando a gente não mexe em mais nada é essa separação que é chamada de drop então drop perpendicular é uma linha que é uma linha então reta vertical perpendicular que fica dividindo os picos grudados tá bom essa é a básica que a gente vai ter no software aí a partir do momento que a gente estabelece uma outra condição de integração então aqui a gente vai ter lá os eventos né de integração para mexer e aí a gente pode optar pela opção do método valley to valley então aqui na verdade vai ser desenhada uma linha horizontal que vai unir o ponto inferior da linha de base com o vale e do vale até a linha de base então aqui seria né já vou desenhar mas tem os desenhos ali depois então imaginem essa situação no drop a linha de base é única para os dois picos então vai da base da base até a base e aí é desenhado aqui uma linha reta dividindo esses dois picos no vale to valley vamos ver se eu consigo desenhar parecido aqui a linha de base na verdade considerada pelo software vai ser até o vale e do vale até a linha pegando aqui os os picos separadamente a gente consegue perceber pelo desenho aqui que esse tipo de integração ele vai trazer em geral um erro negativo quer dizer vai dar sempre menor do que deveria dar ou do que aparentemente daria se a gente usar a drop que é essa linha aqui porque essa parcela do pico vai estar sendo descartada ok esses outros processos aqui esses outros métodos de integração eles são chamados então de skin porque eles na verdade desbastam o pico cromatográfico eles roçam o pico cromatográfico de maneiras diferentes para tentar fazer com que esse pico seja melhor definido mesmo quando está grudado com o outro pico a melhor forma de skin que a gente tem é a gaussiana seria aqui a melhor forma matemática tudo isso aqui tem a ver com matemática por trás então no software a gente está falando do algoritmo reconhecendo como ele trata os pontos como ele trata os dados e essa daqui seria a melhor forma é uma forma inclusive mais nova mais recente que está presente nos softwares mais recentes e ela é ainda meio que aprimorável então ela está sendo aperfeiçoada e deve ficar bem melhor e seria então a forma melhor de trabalhar essa separação vamos ver se eu consigo desenhar aqui então se eu tenho essa mesma situação dos picos grudados fundidos nessa questão do skin o que é feito é tentar imaginar uma separação virtual desses picos aqui como que desenhando o pico que seria se não tivesse esse vizinho atrapalhando ok então a integração em si na verdade ela fica aqui desenhada né pra roçar eliminar retirar a interferência aqui desse segundo pico imaginem que isso daqui fosse de massinha né e a gente pega uma faca então e vai removendo a interferência desse segundo pico na tangencial ele não é perfeito então na tangencial essa separação entre os picos ela é feita quase que reta então é aqui uma reta do vale até a ponta da linha de base aqui então acaba ficando um pouco exagerado na exponencial dependendo um pouco do formato em si do pico da simetria e etc ela fica quase que perfeita como a própria gaussiana porque exponencial então ele vai tendendo a zero não é assim que a exponencial vai ser uma curva exponencial então ela vai tendendo a zero vai tendendo a zero e vai se aproximando aqui do que seria a continuidade da linha de base e a gaussiana seria esse mais perfeito que eu desenhei continuando o próprio formato em si do pico teórico na forma de uma gaussiana então seria uma separação praticamente perfeita considerando que ela é virtual é uma separação virtual que não aconteceu na coluna como se o pico então subisse e descesse com uma curva gaussiana perfeita ok? então essas são as melhores técnicas de integração para os nossos cromatogramas? não tá eu acho que vocês já devem estar querendo chegar no final perguntando qual que é a técnica ideal o que eu devo fazer qual que é então o jeito melhor de tratar os meus picos cromatográficos não tem uma resposta perfeita ou exata para essa pergunta vai depender da situação vai depender do caso vai depender de algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco e principalmente o que eu gostaria que vocês percebessem é que em geral o meu cromatograma eu não vou usar uma única técnica em geral na verdade eu vou usar algumas técnicas diferentes de acordo com a situação real que eu tiver ali de picos cromatográficos se os picos são assimétricos se tem uma grande diferença entre esse pico que está do ladinho aqui que seria um pico secundário a ponto dele ser um ombro ou a ponto dele estar montado na cauda do pico anterior que a gente chama de pico raider raider é um pico cavaleiro se a gente vai ter então uma área significativa ou se a área é muito pequenininha a ponto de ter um erro muito grande por pequenas diferenças então tudo isso vai impactar eu posso dizer para vocês que em geral pode parecer até estranho a drop é uma integração que vai funcionar bem em geral na maior parte do tempo é uma integração que vai sim apesar de ser mais simples vai ser a integração que vai funcionar muito bem e eu posso provar daqui a pouco vou mostrar para vocês bom aqui tem os desenhos que eu tentei desenhar aqui talvez não esteja muito nítido mas enfim aqui tem então a drop line que é essa linha perpendicular separando os picos aqui a gente tem a tangente com dois picos praticamente do mesmo tamanho então essa linha ela vai do vale emendando aqui uma linha reta até a linha de base aqui o vale to vale então seriam duas linhas de base considerando início de pico até vale do vale até final de pico o gaussiano tentando então desenhar o decaimento aqui gaussiano mesmo para confirmar né como é o formato do pico gaussiano e o exponencial praticamente parecido tendendo aqui a própria linha de base ok e falando um pouquinho de cada uma dessas opções né na verdade eu acabei já explicando mas está descrito aqui um pouquinho dessas opções então essa linha vertical ela vai separar os dois picos que seria a drop perpendicular e vai ter então uma linha de base única para os dois picos juntos no primeiro momento o software então considera na verdade um único pico aqui com um único início e um único final e aí depois então a gente tem essa separação e aí ele reconhece ah então esse é um tem um tempo de retenção aqui e aqui é outro tem outro tempo de retenção aqui tem inclusive sempre a opção nos softwares da gente fazer a integração manual bom os nossos órgãos regulamentadores eles não concordam com a integração manual porque eles não confiam nos analistas então muitas empresas inibem a opção da integração manual então o software fica na verdade barrado não acontece a integração manual mas o software em si tem essa opção e o analista ele teria a chance de vir aqui com o cursor e dizer separa aqui e aí o software simplesmente traça essa linha exatamente aqui aonde a gente colocar o cursor isso também acontece para a própria definição da linha de base então a gente consegue com a mão vir né e dizer para o software olha inicia aqui eu vou traçando e solto e ele faz a integração aonde eu defini manualmente a ideia do software ter essa opção da integração manual não é manipular não é que a gente vai usar essa opção para manipular os dados a ideia é só facilitar a própria integração porque percebam o software ele está trabalhando com modelos matemáticos com equações e algoritmos matemáticos e a gente não a gente está vendo então eu estou enxergando o que é pico o que é não pico o que é linha de base então é muito mais fácil usar essa opção manual fixar os parâmetros e depois aplicar esse método é claro para todos os cromatogramas tanto padrões quanto amostras e isso não seria manipulação isso seria simplesmente uma facilidade para definir os parâmetros de integração manualmente e depois aplicá-los fixos salvos no método para todos os processamentos daquela sample list daquela sample set inteira mas pensando que isso pode acarretar problemas algumas empresas então inibem essa opção de software e não tem a opção da integração manual de fato a gente não pode fazer um método diferente para padrão e depois processar a amostra com uma outra condição porque realmente a gente vai estar sempre tendo resultados que vão variar por conta do tipo de integração e por conta então da área que vai ser considerada uma pequena mudança aqui na própria linha de base mesmo que seja somente nessa parte que a gente está realmente com uma situação mais reta da linha já pode ocasionar uma diferença significativa na quantificação e fazer uma amostra que está fora da dentro e vice-versa ok bom e aqui tem o desenho do vale do vale então aqui um cromatograma complexo né se eu fizesse um drop nesse cromatograma eu teria que imaginar que uma linha reta desde esse ponto zero aqui até o final eu não tenho né destreza suficiente para desenhar uma linha reta aqui perfeita mas seria algo assim e no vale to vale e aí a gente separaria com o drop né então eu referia aqui fatiando os picos para eles ficarem divididos no vale to vale não então a gente desenha a linha de base né o software desenha a linha de base do vale até o próximo vale e assim sucessivamente para ter o desenho independente de cada pico se a gente olhasse cada pico ele estaria perfeito mas considerando que a linha de base na verdade subiu né que está fora aqui do que era a linha convencional do meu cromatograma eu posso estar descartando uma parcela do meu pico essa parte toda aqui de baixo né que vai ser descartada e que pode fazer uma diferença então e vai dar um erro negativo aí o skin né aqui tangencial ele pode funcionar bem quando eu tiver aqui picos que estão bem na lateral do meu pico principal então aqui uma linha reta cortando né e descartando esses piquinhos para ter a área do pico principal completo né tudo isso aqui vai ser área e ainda esses picos aqui laterais também podem ser integrados e ter as áreas aqui independentes então uma técnica interessante para fingir uma separação que não aconteceu aqui no caso do exponencial uma linha que é então um pouco mais atenuada mas perfeita em relação a construir o pico mas ainda não tão perfeita né aqui ela fica um pouco mais de cauda por conta do formato e a diferença aqui seria então do calciano né que vai ficar mais perfeitinho no próprio formato de subida ela vai descer aqui e aí ele vai ficar melhor desenhado o segundo pico o pico secundário que está aqui ele pode trazer um erro maior mas isso vai depender como eu falei né das condições gerais da simetria da questão da diferença em si da proporcionalidade né entre o pico principal e o pico lateral e assim por diante então aqui o gaussiano né tendendo a desenhar o formato gaussiano como eu disse e aí esse pico fica um pouquinho mais ó tá vendo ele tem uma área aqui um pouco maior do que no exponencial aonde esse pico secundário fica um pouco mais bem descrito vamos dizer assim bom e aí falando um pouquinho então de exemplos né então aqui eu tenho o Vale de Vale o evento Vale de Vale aplicado direto quando eu já estou trabalhando com a integração no modelo App Track e o quanto eu posso ter aqui de melhoria de não é manipulação né a palavra certa mas que eu tenho aqui de recursos para ir melhorando a característica de integração então no primeiro momento seria aqui a linha de base completa os drop lines desenhados incluindo ombros né e aqui num segundo momento conseguindo ir dividindo melhor esses picos então o round aqui continua com a linha reta seriam dois picos aqui que só são reconhecidos como dois picos porque a gente está falando do App Track então eu vou mostrar para vocês que quando eu tiro a segunda derivada aqui do meu pico isso fica evidenciado mas no modelo de integração tradicional não é possível perceber porque eu estou com a primeira derivada só e aí eu não consigo perceber que aqui na verdade tem dois picos grudados aí aqui então fazendo uma nova linha que seria no vale desse pico para agora separar melhor o ombro continua com a drop line que é a melhor opção porque se eu fizesse um vale to vale aqui eu estaria descartando uma parcela muito grande do meu pico e aqui nesse caso já um vale to vale porque a intensidade dos picos então permite e aqui um segundo pico ainda fundido um round que consegue também ser percebido aqui então para que isso fique dessa forma eu preciso do evento vale to vale e preciso também do evento shoulders on quer dizer ativado então lá na minha tabela de eventos pode ser no open lab pode ser então aqui no em power quando eu quero que um evento específico esteja disponível para integração eu preciso ativar eu preciso colocar ele on por exemplo o shoulders reconhecimento de ombro como está aqui ele fica no default como off então não seria reconhecido estaria só uma linha aqui única como base desse pico mas se eu colocar o event shoulder on aí ele tem condição de reconhecer esse on ok bom e aí né o vale que vale como dica que só deve ser aplicado depois que a gente já tiver as linhas de bases e as vizinhanças bem estabelecidas porque senão a gente não vai ter uma boa separação do vale então no primeiro momento a gente precisa considerar aí a nossa separação primeiro a nossa linha de bases bem estabelecida primeiro ok deixa eu ver uma coisinha aqui pessoal tá tudo certo tá tudo bem alguma pergunta eu quando estou apresentando não consigo enxergar tá bom então vamos deixar as dúvidas para o final ok vou voltar aqui só para garantir que está tudo ok então aqui mais alguns exemplos dos tipos de integração dos meus picos cromatográficos e o que que eu posso fazer então a linha de base de pequenos picos elas aqui no primeiro momento então eu tenho aqui olha um cromatograma bem complicadinho bem chatinho aqui a gente consegue perceber que tem por baixo alguma coisa que ainda não terminou então o pico cromatográfico que estaria ainda saindo enquanto já existem outros picos aparecendo na própria lateral desse pico então no training side eu tenho picos cavaleiros né rider piques surgindo nessa cauda aqui do pico principal e aí eu preciso de um método para melhorar essa integração então no primeiro momento o software vai desenhar drop lines linha de base contínua unindo o que estava aqui vindo do detector até o final aqui do detector né então unindo a linha de base central básica mesmo e aí dividindo isso em drop lines e que opção que eu tenho então trabalhar aqui com o skin para fazer melhorias dessa integração então está aqui agora ele foi como se recortasse esse pico que parece que não acabou e aí ele desenha a linha de base aqui como continuidade desse pico que saiu primeiro e aí na sequência então eu vou ter os picos que foram aparecendo agora definidos nas suas próprias linhas de bases ideais nessa região onde eu tenho esses picos mal resolvidos ainda continua a melhor opção a drop line e aqui uma integração base para esse pico que está bem resolvido esse exemplo que eu estou colocando aqui foi feito no Clarity que é um software que funciona para multi equipamentos é um software básico mas que tem bastante recurso então aqui do lado a gente consegue perceber essas janelinhas esses atalhos para diferentes formas de integração que seriam então as nossas opções ok e lembrando um fator interessante a cromatografia ela é muito relativa o que a gente está enxergando como resultado no nosso cromatograma na verdade tem que ser levado como uma indicação né e não como uma verdade absoluta aqui nesse nesse exemplo eu tenho um cromatograma gerado com o detector UV comparado com o cromatograma gerado com o detector por índice de refração então em azul eu tenho a mesma amostra só que agora no detector de índice de refração e em vermelho eu tenho o cromatograma obtido aqui com o detector UV o que a gente consegue perceber uma menor sensibilidade para o índice de refração isso é conhecido né é dito o índice de refração perdeu espaço justamente por conta dessa e de outras desvantagens né como variabilidades etc mas aqui eu consigo ter um outro pico que no UV não tinha resposta não tinha absorção então isso é para que a gente se lembre também que às vezes uma opção se a gente não consegue uma melhoria de separação efetiva por conta de coluna e fase móvel uma opção é trabalhar com uma condição de detecção que seja mais ideal por exemplo escolher um comprimento de onda aqui nesse caso seria uma situação né se eu tenho por exemplo o próprio solvente atrapalhando a própria fase móvel atrapalhando algum componente específico que não é de interesse atrapalhando eu posso estar trabalhando com outro comprimento de onda e às vezes eu consigo mudar esse perfil porque se esse pico aqui ele tivesse uma menor intensidade ou ele absorvesse menos em uma outra região de comprimento de onda em detrimento a outros picos que estão de interesse aqui eu podia mudar bastante o formato desse cromatograma e melhorar bastante o próprio fator da integração reduzindo erros ok bom mais alguns exemplos aqui então aqui eu tenho uma ferramenta que é um assistente de integração da termo então está associado né ao cds crumilho essa ferramenta também é bastante interessante ela tenta fazer o que o analista às vezes não consegue fazer sozinho então ele dá dicas né ele faz aqui uma proposta da melhor opção de integração sem que o analista tenha que ser tem que dominar tanto o assunto vamos dizer assim e existe o algoritmo aqui que é chamado de cobra que facilita também essa melhoria de integração então aqui eu tenho uma situação real um cromatograma com ombro né então a gente vem aqui no cromatograma delimita uma região que eu quero uma dica de integração do software e aí ele vai mostrando aqui as opções então ele mostrou a drop line que é a original que é o que já estava aqui ele mostrou o drop perpendicular como opção também mas que na verdade é a mesma né não mudou nada aqui ele mostrou o vale-to-vale nesse caso para tentar remover a interferência desse ombro mas o ombro em si ele vai ser muito pouco integrado ele mostrou a opção aqui do exponencial skin fazendo então esse ajuste aqui desbastando a interferência desse pico secundário né que estava aqui como o ombro e aqui o tangencial que na verdade não conseguiu fazer muito bem né a proposta porque esse ombro ele é pouco definido então ficou uma linha aqui muito reta e ele identificou então como melhor opção essa daqui com o exponencial skin ok e agora voltando a pergunta né qual que é a melhor integração qual que é a opção ideal para todas as integrações e aí eu vou dizer para vocês depende e depende bastante de uma série de situações se a gente conseguisse enxergar então a separação por exemplo com o detector PDA né a gente isola a absorção de cada um dos compostos e conseguisse desenhar os picos sem que eles estejam fundidos né mal resolvidos de fato a gente conseguiria e consegue na verdade isso daqui tem um artigo que eu mencionei que eu inclusive escrevi um post colocando essas informações lá no meu site da cronvalab.com tem um post né e tem informações de um artigo que fala justamente de erros e fez isso experimentalmente então ele fez isso ele usou uma uma amostra conhecida com valores conhecidos fez a integração com várias opções de métodos de integração e mostrou a porcentagem de erro que teria em cada uma das possíveis metodologias de integração aqui a gente consegue perceber alguma coisa a respeito disso já então aqui dois picos que não estão bem resolvidos se eu desenhar como seria o pico né se eu separar esses dois picos virtualmente e aí verificar como seria a integração então por exemplo uma drop line o que estaria sendo descartado desse pico aqui e não sendo então considerado na área esse pequeno pedacinho que está achurado aqui do lado só essa parte aqui então é um erro pequeno pequeno e menor do que se a gente considerar aqui um skin tangencial né que tangencia o vale que pega então a linha de base do vale até a linha de base por quê porque a área real que eu estaria considerando desse pico estaria descartando tudo isso que é esse pedacinho assurado então quando a gente pensa né que o skin pode restar em processos melhores nem sempre nem nem todas as situações e na maior parte do tempo o drop line acaba sendo uma opção bem 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 legal em relação ao erro de área mesmo aqui algumas outras situações pensando em mudança na proporção entre os dois picos então dois picos praticamente do mesmo tamanho então a gente consegue aqui perceber pelo desenho de cada um dos picos e pela divisão da drop line o que seria descartado de cada pico então aqui no caso do primeiro pico seria descartado né seria considerado esse pequeno pedacinho aqui né que estaria na drop line e seria descartado esse pequeno pedaço aqui então é um erro pequeno se eles tem intensidades diferentes a mesma coisa então seria descartado só esse pedacinho aqui e seria considerado esse pedacinho aqui agora se eu fizer o skin para essa divisão e os picos não forem simétricos verifiquem como que a gente vai ter um resultado que na verdade vai fugir um pouquinho do ideal e aqui também né aqui ó foi feito o skin então aqui eu tenho essa linha considerando a integração mas o pico se ele tem um um desvio da simetria né a gente na verdade vai estar com uma diferença de área bastante significativa ok bom tem livro né pra ajudar tudo isso tem literatura tem um monte de coisa por aí mas não aqui no Brasil como eu falei lá no começo aqui no Brasil a gente não tem praticamente nem os manuais né dos equipamentos em português então fica um pouquinho mais difícil mas tem sim né o que é considerado certo e o que é considerado errado e em algumas situações estão aqui por exemplo nessa mudança de intensidade aqui a melhor situação seria de fato esse gaussiano ou esse exponencial skin aqui a gente tá com as drops aqui a gente tá com o vale aqui tem uma mistura né mas a maior parte é drop line também considerando inclusive esse ombro e e não seria as melhores opções ok mas ó aqui é um skin aqui é uma drop line ok bom e para controlar esse processo de integração eu tinha dito lá no começo né que um ponto primordial é a gente saber definir bem feito o threshold e o peak reach porque é a partir desse momento que a gente vai ter o pico em si sendo bem integrado em relação ao próprio início e final de pico então o evento de integração é uma coisa que a gente pode melhorar mas o threshold e o peak reach em geral é o que define de fato o próprio pico cromatográfico mesmo que ele esteja bem separado e bem resolvido então se eu tenho um um threshold assertivo né correto eu vou ter uma sensibilidade correta para comparar o que é ruído e o que é de fato pico cromatográfico e estabelecer bem feito né o que estava vindo lá da linha de base e que de repente precisa ser considerado como início do meu pico cromatográfico e assim também no final então o threshold é o que define qual que é a sensibilidade do que eu vou descartar que é somente ruído para o que é de fato começo de pico e se eu for muito pouco sensível eu vou estar cortando uma parte do pico que eu vou estar demorando para começar e se eu for muito sensível eu vou estar começando esse pico ainda num ponto aí de linha de base onde na verdade é só ruído tá então eu posso eu posso ter um valor de threshold que faz o meu pico ser menor ou mais largo de acordo com esse limite que eu estabeleço aqui só para a gente ver né como tudo isso é bem significativo eu tenho um threshold de 5 um threshold de 2 mil aqui aqui muito baixo então ele pegou muitos picos né até o que não era pico ele considerou pico que era ruído de linha de base para ele apareceu como pico e aqui na verdade muito alto então até o que é pico ficou não integrado então não existe né o que não é integrado não é registrado não aparece na minha tabela não tem área não tem altura e não é então quantificado tá bom então o algoritmo compara o DMV né DT que seria a derivada dos pontinhos que o detector está coletando por tempo para verificar o valor acima do threshold que representa o início do pico e é esse valor que ele usa para fazer esse limite aqui ok o pico ele é importante desde a taxa de amostragem até mesmo a integração então lá na hora de fixar os parâmetros do detector no meu método de aquisição eu já preciso ter uma ideia do pico e de que eu estou esperando para estabelecer essa diferença de largura em geral um valor ótimo de pico e widget tem uma taxa aqui de 15 pontos então para eu saber o sample rate ideal para aquele pico eu devo usar uma largura mais ou menos definida para o meu pico para dividir o 15 por essa largura e saber a taxa de amostragem correta se a largura do meu pico de repente for de 1 significa que eu vou ter que coletar 15 pontos por segundo e é em geral um valor bem bom para a maior parte dos cromatogramas quando o pico cromatográfico é muito estreito eu posso precisar de maior quantidade de pontos porque por exemplo se ele for meio então eu tenho meio ponto por segundo quer dizer que eu vou precisar de 30 pontos para ter a taxa de amostragem bem maior para conseguir desenhar melhor o meu pico cromatográfico na fast cromatografia que é uma cromatografia mais rápida picos muito estreitos eu geralmente preciso de uma taxa de amostragem maior e na prática eu devo olhar o pico mais estreito e de menor intensidade para saber mais ou menos qual que é o pico que representa a minha sensibilidade de aquisição de pontos por segundo tá bom então tem uma diferença aqui lembrando que os pontos estão desenhando o meu cromatograma se eu estou adquirindo pouco ponto e o meu pico é muito rápido ele passa muito rápido pelo detector ele vai ficar estranho porque ele pode ter ponto insuficiente para desenhar uma boa curva aqui tem exatamente essa situação então aqui eu tenho um ponto praticamente eu não consigo perceber os picos aí aqui eu tenho 40 pontos eu já tenho exatamente o desenho é a mesma amostra tá e eu tenho o desenho certinho de onde estão os meus picos cromatográficos o que a gente consegue perceber que a partir de 10 já dá para perceber os pontos os picos né só que eles tem algumas imperfeições eles estão um pouco mais quadrados aqui em cima picudos e com 20 já está praticamente perfeito 40 seria um excesso muito ponto vai fazer com que o arquivo do cromatograma seja muito grande então a gente vai ter dificuldade de armazenamento e também pode aumentar o ruído porque aqui também eu vou estar coletando muito ponto então vai ter muito ruidinho aqui não precisa disso ok então está explicando né como é que esse pic e se se ajusta né em relação a taxa de amostragem e aí eu coloquei aqui uma pequena demonstração que eu vou passar bem rápido sobre como que a gente usa o próprio software para na verdade conseguir estabelecer isso então o software aqui eu estou com o Empower tá ele tem esse facilitador então eu não sei estabelecer o Trishow de PicRidget mas ele me ajuda então eu marco no cromatograma e ele me fala o valor ideal e isso é muito bom né tem que saber fazer só então aqui na verdade ó vou tirar essa parte toda né e vou só mostrar para vocês como é que que isso pode ser feito então aqui na verdade eu estou com o a integração tradicional e aqui no abstract que é um pouquinho diferente então na integração tradicional o que eu faço para estabelecer o melhor valor de PicRidget que é o primeiro valor aqui ele tem o valor default que é 30 isso aqui já vem marcado no método de processamento e o Trishow de tem o valor default 50 daí eu venho para estabelecer o PicRidget eu seleciono o menor pico o pico menos intenso e peço para ele me mostrar qual que é o valor do PicRidget então eu venho aqui eu tenho três picos eu vou no pico mais estreito seleciono e aí ele vai me mostrar qual que é o valor de PicRidget real se eu usar esse valor para cima então eu clico ali no ícone e ele vai mostrar agora o valor real 30 é o default e ele falou para mim que para esse caso é 15 então ok é uma boa forma de estabelecer um valor real para esse cromatograma Trishow eu preciso de uma parte do cromatograma que tenha uma linha reta que não tenha pico então eu venho seleciono na linha de base uma região que não tem pico para ele estabelecer como limite de sensibilidade então ele escolheu uma parte da linha de base aí da mesma forma clico no ícone do Trishow o default é 50 e ele vai me mostrar o valor real para esse cromatograma deu 6 certo então é bem fácil e aí com esses valores a gente consegue ter uma integração boa porque funciona para esse cromatograma no caso do abstract é um pouquinho diferente então no abstract o pico ele é reconhecido pelo ápice então não começa no início de pico e depois desenha o ápice é um pouquinho diferente diferente e por isso para estabelecer o pico e o Trishow a gente precisa na verdade definir uma área aonde eu tenho picos e aí isso vai ser feito de uma vez só então ele vai recomendar né na verdade o pico e o Trishow considerando considerando o cromatograma como um todo então eu seleciono aonde tem picos e aí ele vai fazer isso para mim então aqui no caso eu seleciono os três picos aqui ao mesmo tempo e clico para ele colocar para mim o valor de pico nesse caso deu oito né e clico também para ele colocar o valor do Trishow deu 1,4 1.400 1,4 certo então como o algoritmo é diferente né o jeito também de encontrar esses valores são diferentes bom só para que a gente enxergue mais algumas informações a respeito disso tudo que eu falei então ele está adquirindo pontos ele está fazendo essas derivadas da linha de base até que ele consiga reconhecer que tem uma diferença maior então ele vai considerar que está subindo o pico e aí eu vou poder trabalhar também com uma amortização um smooth uma atenuação um fator de bushing que é um arredondamento para isso eu vou ter que estabelecer o pique que eu quero a taxa de amostragem e aí ele vai estar na verdade fazendo uma média de um número específico de pontos aqui deu 4 pelo cálculo então ele transforma essa linha em algo mais reto né com menores oscilações para fazer aí uma 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 atenuação mesmo né uma melhoria do próprio desenho do pico no caso do tricholge então ele usa também essa relação de slope por isso que lá no open lab é chamado de slope sensitivity porque ele considera a inclinação dessas derivadas que ele veio adquirindo dessa reta que ele tem por trás aqui né que seria a tangente dos pontos imediatos que estão subindo e aqui eu já estou com os bushings então eu já estou com uma atenuação então eu já fiz uma melhoria do tratamento isso tem a ver com lift off e com o touchdown que também são pontos de melhoria de integração que a gente vai ter que eu coloquei aqui do lado né principalmente então lá no em power então default do lift off é zero e do touchdown é 0.5 o que que são esses valores é o valor de decolagem do pico então é como se fosse o start né que é o ponto inicial do pico só que agora um pouquinho diferente já com tratamento e o final do pico que é o touchdown que seria a aterrissagem do pico onde ele chega essa esses valores em porcentagem eles podem ir de 0 a 100% né e pode ser mudado para que a gente tenha então um início e final de pico melhor estabelecido quando com as outras opções a gente não conseguir isso bem definido daí o topo do meu pico ele vai ser então na verdade arredondado aqui como uma parábola né que eu falei lá no começo mas para o algoritmo então o que ele estava fazendo ele estava tendo diferenças de sinal anterior para o sinal posterior e aí ele sabia que estava aumentando o pico até que passa por um máximo e começa a diminuir essa diferença porque agora o ponto anterior é maior que o ponto da frente então ele sabe que está descendo esse pico então ele desenha o ápice e na verdade o abstract que é aquele outro algoritmo né aquela outra opção de integração ele faz isso primeiro então ele primeiro acha o topo do pico e aí ele desenha o resto do pico como se fosse uma descida aqui para encontrar a linha de base e uma descida aqui para encontrar a linha de base então ele desenha o ápice ele encontra o ápice e aí faz o pico para cá faz o pico para cá ok tem um pouquinho dessas explicações aqui que eu coloquei para vocês do abstract e da integração tradicional né considerando então como que ele desenha o próprio pico no caso da tradicional ele vai comparando as inclinações de acordo com o próprio threshold ele vai reconhecer os limites e no caso do abstract o que principalmente é feito é encontrar o ápice primeiro e usar a segunda derivada para desenhar o cromatograma deixa eu mostrar para vocês porque a segunda derivada pode ser bastante interessante olha só então aqui eu estou com o pico desenhado mesmo na primeira condição eu tenho o topo do pico eu tenho aqui a tangente de subida de descida aqui 5% de altura e aqui linha de base então ponto de inflexão né o limitante aqui de pico né e linha de base na segunda derivada essas inflexões elas ficam evidenciadas então elas se transformam em picos o ápice ele vira o ponto de mínimo então fica muito mais fácil perceber esses pontos o erro aqui é muito menor a exatidão aqui fica muito melhor a inflexão que seria aqui o meio do meu pico ela se transforma aqui onde corta o próprio limite né a própria linha de base então fica muito mais fácil reconhecer o pico aqui olha se a gente olha isso na forma do ruído e aí eu tenho o pico aqui então essas inflexões elas estão nessa parte que coincide com a linha então eu consigo desenhar muito melhor vejam só para um cromatograma não processado eu tenho um pico bem resolvido um pico aqui que tem uma resolução ruim tem um vale né tem um ombro e aqui aquele round que está todo né aqui dentro mesmo tem duas substâncias aqui dentro na segunda derivada eu vou conseguir evidenciar muito melhor aonde que é pico e aonde não é então aqui eu consigo perceber aqui fica nítido né a presença de dois picos separados aqui até o ombro fica possível de verificar e até mesmo o round fica possível detectar então com a integração no abstract ele consegue definir muito bem feito essa drop line separando o ombro e até o pico que está realmente junto ok então uma evolução do algoritmo permitindo aí melhorias aqui também exemplos de como essa ferramenta tem algumas vantagens né algumas coisas melhores aí então nesse primeiro caso a gente tem uma integração tradicional no ar no caso de ombro no caso aqui de um vale uma drop line e aqui no caso de um pico deformado só a integração tradicional que eu consigo é isso aqui no B eu tenho um abstract então aqui já foi feito também uma drop line mas tem uma melhoria que até mesmo esse ombro foi identificado aqui é possível perceber que tem até uma diferença aqui então são duas substâncias ele conseguiu perceber e aqui também ele conseguiu separar uma outra substância e esse pico deformado ele conseguiu integrar com várias divisões porque lá naquela segunda derivada agora vocês conseguem imaginar que ele conseguiu ver aqui vales diferentes e isso permite que agora eu ative eventos para melhorar ainda mais essas integrações porque eu sei que são substâncias diferentes então aqui tem a integração com o Gaussian Skin aí agora esse pico principal está melhor desenhado com o Gaussian Skin aqui também bem desenhado o resto continua drop que é a melhor opção e aqui essas separações também foram feitas com o Gaussian Skin ok? e aí a gente tem algumas opções de integrações de eventos que são mais simples como rejeição de área então a gente coloca um filtro para inibir a integração de áreas menores do que o que a gente deseja vai depender bastante também do nosso objetivo então se eu estou interessada em fazer análise de impurezas onde até os mínimos picos são importantes eu não devo rejeitar áreas porque eu quero integrar realmente tudo que aparecer agora se eu sei somente eu sei o que é interessante eu só quero os picos majoritários então eu vou rejeitar para ficar uma integração mais limpa e para na minha tabela eu ter características melhores para analisar então eu fixo uma área que seria a menor altura ali ou área que eu quero e a partir disso ele não integra tá bom ombros como eu falei é um evento que eu posso também ativar ou não a regição de altura que também é parecida com a área e aí eu fico com uma situação desse tipo aqui olha delimitando áreas e alturas eu posso fazer com que alguns picos sejam ou não integrados então ele vai estar lá no cromatograma mas ele não vai ter linha de base ele não vai ser integrado ele não vai aparecer na tabela não vai ter área e não vai ser considerado tá bom então eu posso fazer isso pela rejeição de altura de área e mudar o resultado do meu cromatograma existem ainda alguns outros processos que podem ser controlados até aquele smoothing né que é aquela atenuação eu posso usar isso para reduzir ruído falei um pouquinho lá daquela média e aí tem os eventos também diferentes que a gente vai ter resumindo tudo isso o que a gente pode fazer para melhorar a integração como um todo bom o primeiro ponto seria melhorar a resolução se eu melhorar a resolução do meu cromatograma eu vou estar numa situação bem melhor considerando que não seja possível melhorar a resolução ou é o que temos né aí qual que é a opção aí a opção é trabalhar então na forma de reduzir os erros de quantificação é eu vou trabalhar aqui com as situações né como eu falei investigadas já isso daqui não é chute né isso daqui foi feito mesmo e tem algumas coisas que a gente consegue perceber então para melhorar a quantificação reduzindo o erro quando eu tenho diferenças aí de picos né de resoluções ruins então vários erros podem acontecer picos divididos adição de área incoeluentes falha na detecção de alguns picos então integrações não realizadas né cauda excessiva gerando falha na resposta e falha na separação de forma correta então tudo isso vai acarretar em erro de quantificação em geral o método drop line e gaussian skin são os que vão produzir os menores erros o método vale to vale deve ser usado com cautela porque ele pode levar a erros negativos grandes o método skin também pode gerar um erro negativo principalmente quando a gente está trabalhando com ovo então o pico secundário é menor menos intenso né do que o pico principal a calibração precisa usar a área na maior parte do tempo mas nessas situações onde eu tenho ombros onde eu tenho que aplicar métodos skin e vale to vale muitas vezes fazer uma calibração por altura é mais exato do que fazer por área eu me lembro na forma copéia que somente de somente um método que recomenda o uso de altura para fazer calibração mas na forma copéia geralmente se atribui parâmetros cromatográficos de separação muito boa então não estou considerando dificuldades tamanhas de integração ok então no caso em algumas situações a altura vai dar erros menores porque a gente não tem uma boa definição da separação dos picos mas a gente tem o lápis separado então por isso a altura pode ser interessante entretanto eu posso ter resultados que variam bastante de acordo com o próprio nível da resolução quer dizer menos ou mais resoluções vão levar a erros diferentes pela intensidade do pico em relação ao pico secundário o formato do pico também pode mudar bastante dessa interpretação e a própria complexidade da linha de base uma linha de base mais fluidosa uma linha de base menos fluidosa então a gente volta nessa observação aqui né que depende e nessas situações que a gente tem que ponderar no caso real aí em relação aos erros de área que a gente vai ter ok então realmente a integração pode levar a resultados analíticos diferentes o analista deve decidir qual que é a estratégia que ele vai seguir para melhorar a exatidão e essa escolha tem que ser muito bem documentada então tem que estar descrito no procedimento um conselho seria na validação de método também colocar parâmetros de integração para reduzir erros depois quando esse método for transferido para o controle ou para outro laboratório porque vai variar o processo vai variar o resultado lembrando que mesmo que a gente aplique o mesmo método para padrão e amostra o padrão pode estar muito limpo e a amostra nem tanto e aí vai ter essa diferença grande bom para que eu faça a seleção de eventos eu devo selecionar o menor pico para que eu selecione a área mínima e a altura mínima divisão de pico fator de sensibilidade de cauda vale a vale pico a vale e etc eu devo trabalhar então com o menor pico devo selecionar a área mínima como sendo 90% da área do menor pico em geral tá bom para selecionar sensibilidade também devo utilizar o menor pico considerando mais ou menos 33% da altura como divisão de pico eu devo considerar 20% da largura do menor pico e essa característica aqui de trishold em relação ao ruído vai ser bastante significativa para eu ter melhores ou piores resultados melhores ou piores larguras de pico quem já trabalhou na prática sabe que se eu estabelecer errado o trishold ele pode cortar o meu pico totalmente fora do valor mesmo o pico resolvido e se eu trabalhar com o trishold com o pico de errado ele nem integra o pico nem aparece integrado tá bom então aqui mais alguns exemplos do que a gente pode ter aqui uma situação bastante complicada né então a gente pode estar trabalhando aqui do lado né uma situação de integração complicada que tem uma linha de base que se elevou uma situação simplista seria colocar tudo drop line aqui aqui a gente pode estar trabalhando com variações de eventos de integração então a gente liga e desliga o evento em tempos determinados em geral o evento ele não deve funcionar para tudo aqui por exemplo uma forma mais simples foi inibir a integração aqui então simplesmente né o start da integração como um todo começa após essa variação então isso também pode ser feito aqui vários outros eventos que podem ser adicionados né para a gente melhorando aqui uma outra situação também que pode ser facilmente contornada um pico negativo esse pico negativo ele está atrapalhando a integração de todos os outros picos então se eu elimino a presença desse pico negativo pode ser com o evento aqui que ele fica na verdade cortado a integração de todos os outros já fica melhor vocês conseguem perceber né que a linha de base agora fica bem melhor aqui foi aplicado um tangencial skin e aqui o pico negativo o evento que foi aplicado foi a inversão né então ele foi considerado positivo para também melhorar a integração de todos os outros nesse primeiro aqui né então se a gente deixar o pico negativo ele atrapalhou tudo aqui e atrapalhou até o final só por conta desse pico negativo ok então algumas coisas podem ser resolvidas mais fácil aqui também alguns exemplos aqui eu tirei do do cobra né do smart lá Pix da Terno então melhoria aqui do que era drop line aqui já tenho um exponencial skin e uma tabelinha com vários símbolos né de eventos que devem ser conhecidos desde a inibição de integração que pode fazer ligar ou desligar colocar então um lift off maior ou menor então uma porcentagem de onde ele vai considerar o início e o final do pico lift off touch down cuidado só para mexer nisso daqui que a gente pode cortar também uma parcela do pico né porque ele começa no default como zero então qualquer valor acima significa trazer essa linha mais para perto né do próprio pico aí aqui tem as porcentagens também do lift off e do touch down vale to vale mínima área e aqui um comparativo no tradicional a gente vai ter uma quantidade maior de eventos do que no abstract porque no abstract na verdade ele já trabalha bem mais enxuto né bem mais correto em relação a operação aqui eu tenho o comparativo do exponencial e do Gaussian skin no abstract né então fica bem melhor do que aqui talvez vocês não consigam perceber esse bem que eu estou enfatizando né parece muito parecido mas essa diferença dependendo do formato do pico ela pode ser bastante significativa ok e aí eu coloquei algumas telas né de como que a gente faz isso então a gente está lá no processamento no método de processamento processing method então vai escolher na integração o evento que é desejado lembrando que então a gente pode fixar um tempo específico e ter eventos diferentes em tempos diferentes do meu cromatograma aqui as porcentagens lift off e touch down no seu default mínimo área e mínimo altura também default é zero né e aí a gente estabelecendo pick widget e threshold para começar pelo menos a integração corretamente ok então aqui telinhas né e aquela diferença que eu falei do lift off que tem que ser tomado cuidado porque aqui no default está zero aí aqui por exemplo está 20 no tempo de 2,5 o que aconteceu aqui uma parte do pico já não foi integrada então isso aqui é um erro grosseiro né então aqui também ok então eu passei um pouquinho do horário né então só para terminar a gente tem aí várias situações onde a gente precisa pensar a respeito e estudar espero que tenha ajudado aí a conhecer um pouco melhor essas questões a gente precisa trabalhar dentro com rastreadibilidade integridade de dados então tudo que foi mexido no nosso método precisa ser registrado quem que alterou né o usuário que fez alteração que horas fez alteração e aplicar o que foi feito para todos os analitos né para todas as análises para todas os as amostras e padrões e para completar o que eu falei hoje né se vocês quiserem dar uma olhada se ainda não viram tem esse artigo escrito lá no site da Cronvolab sobre segredos para processar e integrar picos cromatográficos e eu descrevo um pouquinho também desses erros todos ok então espero que tenha sido interessante